Vem mais pra cá, chega pra mim, quero sentir esse som de amor E ficar assim, na sintonia da emoção, de coração pra coração Eu sou assim, um sonhador, que encontrou nessa vida o caminho Do seu amor, deixa o seu beijo me mostrar O que você não diz, vem cá, por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer, nós somos só nós dois agora E tanta coisa pra dizer, e tudo isso faz sentido Você me faz compreender, que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você, por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer, nós somos só nós dois agora E tanta coisa pra dizer, e tudo isso faz sentido Você me faz compreender, que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você, você e eu, e nada mais E os nossos beijos tem sempre o sabor Diz que quero mais, então não deixe pra depois Tudo é bonito entre nós dois Somos assim, sonhos iguais A vida é cheia de coisas tão lindas Que a gente faz, que a gente faz Na sintonia da emoção De coração pra coração Por essa madrugada fora Meu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois agora E tanta coisa pra dizer, e tudo isso faz sentido Você me faz compreender, que tudo é muito mais bonito Estando junto com você, você e eu, e nada mais